Estremece, zapeando de volta e olha só, nós vamos conferir neste momento um bate-papo que a nossa amiga Nanda Chama teve com dois cineastas. Um que veio lá da França para Porto Velho e fez o filme falando sobre um homem que matou a Deus. Meu Deus, e agora? Vamos conferir, essa matéria é bacana aí, roda aí. A 11ª edição do Feste Cine Amazônia lotou o Teatro Banzeiros, na cidade de Porto Velho. Na noite de abertura, os organizadores do evento mostraram as belezas e intuitos do festival perante o público. Apresentaram os jurados das mostras competitivas e contou com a presença da atriz convidada Cristina Lago para conduzir o festival. A 11ª edição do Feste Cine Amazônia A 11ª edição do Feste Cine Amazônia, meu irmão, hoje eu vou trocar uma ideia com o cara que fez o filme O Homem que Matou Deus. O Noé, o cara é da França e veio aqui para o Brasil fazer o filme na aldeia indígena do nosso amigo Célcio. Seja muito bem-vindo ao Zapiando, Noé. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui. E, não sei, a gente ganhou três prêmios, então a gente está muito, muito feliz. Não sou Shidu Taroa, não. Ele não é também. Mas estamos aqui para receber o prêmio para ele. Eu sou muito feliz para ele. Acho que ele vai ficar muito feliz. Era o primeiro filme dele, o primeiro cor dele. Antes disso, ele era... Conta para a gente, Célcio, como é que foi esse encontro de vocês? Como foi para você parar na aldeia indígena do Célcio? Então, é uma história um pouco longa, mas vou contar. Então, quando eu estava com 11 anos, eu fui visitar meu padrinho, que era médico numa aldeia indígena, a aldeia dele. Lá, eu fiz amizade com um índio, que era o irmão dele, na verdade. E sobre esse índio, sete anos depois, quando eu estava com 18 anos, eu fiz um filme sobre esse índio, um longo metraje documentário sobre a história desse índio e a história da aldeia dele. E eu fiz vários outros projetos com eles nessa aldeia. Durante anos e anos eu voltei assim, de vez em quando eu voltei. E até que a gente faz esse curto-metraje com eles. E como foi que vocês selecionaram os atores do filme? Na verdade, foi de um filme que nós íamos fazer, que é Felicidade nas Sombras, que não deu certo por parte da financeira do filme. A gente não conseguiu terminar o filme. Aí nós selecionamos alguns atores e tentamos ensinar alguns jovens da aldeia para atuar no teatro. Aí foi assim, selecionando os meninos e nós tivemos uma base pequena de resgatar a nossa cultura. Foi a primeira vez que eu estava aqui para ganhar, para receber um prêmio, na verdade. Mas eu participei do festival em São Paulo e em Rio de Janeiro também, e alguns festival na França também. Quanto tempo você demorou mais ou menos fazendo Um Homem que Matou Deus? Então o filmagem demorou, acho que um mês e meio, e mais um mês e meio de preparação com os atores, de trabalho de preparação dos atores. Só quero agradecer a todos que acreditaram no nosso trabalho. A gente está aqui com três prêmios e eu estou feliz. Pela primeira vez faço cinema e estou aqui feliz. Olha que legal, espero que esse seja só os primeiros prêmios de muitos que virão ainda. Porque vocês têm uma carreira muito grande pela frente, muito sucesso o Zapiano. A equipe do Zapiano deseja para todos vocês. Quer deixar um recado para a galera que está assistindo a gente? É, como eu falei, esse prêmio é para os habitantes de Sagarana e para todos os atores que participaram do filme e que acreditam nesse projeto. E também quero agradecer os alunos do Distrito de Surpresa que deram a força para nós fazer esse pequeno curto-mentragem de 20 minutos. E também quero agradecer a todos da minha aldeia que apoiaram e que nós estamos hoje felizes com o nosso prêmio, mais uma vez. Os alunos de Surpresa eram as nossas vítimas do filme quando tivemos o massacre. Então, eu quero agradecer a eles. Então, a equipe do Zapiano deseja desde já muita sorte, muito sucesso para vocês e é nóis. A equipe do Zapiano deseja, muito sucesso para todos os atores. Obrigado. Obrigado.